O que é isso? Tô pescando gorilas, tô Tô aqui pescando os gorilas Noite Alô, voicexy, fala de novo? Alô, alô, alô você garotinho Alô, aí E aí Lance? É, o Lepontelo na área Chegando mais no canal, mais vídeo no canal Lepontelo na área Tava uma pescadinha, eu ia pintar no vavá Tava aqui a entrada lá e falei, ah não vou começar a jogar não Senão eu vou acabar, não vou pescar Entra aí, tenta pegar uns trocados aí galera Tá difícil pegar os trocados aqui Galera não tá conseguindo pegar peca de 185kg Que que é peca, gorilas e o camba? É, peca, gorilas e camba Peca, gorilas e camba Galera tá vacilando, tá vacilando Cara, eu não sei, eu realmente não sei, não tô, não é zoação não Pode acabar a energia qualquer hora Porque tá, tá trovejando aí Pois tá feio aqui, velho Tá né, ou tá? O céu tá vermelho, velho Oxi, velho Você viu lá no rio lá mano? Olha a pancada que foi lá Então em Ribeirão Preto deu chuva de pedra né, então granizo Aqui eu acho que vai dar granizo também Aí também vai dar Mas tá, mas tá trovejando Mas tá trovejando Mais cedo Com medo disso daí Mas tá trovejando, tu já tá Não, por enquanto não Por enquanto só o vento só Ah, vai ser Ruiz Não, o Depontelo não irá abrir live de hoje Não, hoje, hoje Hoje não, só amanhã Ele está hoje de folga Dá uma folga pro homem ou Ruiz? Eu vou falar que eu tô bem cansado E pra abrir live Você cansado, sem disposição Aí é Não é legal, tá ligado? Você ficar com cara de Igual eu Não é essa cara que ele quer fazer Ah, você tá bem, velho Eu tô cansadasso hoje Preguiça, velho Ah, eu tô aqui Eu tô aqui, entrei aqui agora pra farmar um pouquinho Ele tá pescando aqui Ele vai mostrar pra vocês como pega uma preca de 185 Que vocês não estão conseguindo pegar Eu nada vou aí no Golias Ah, ah, ah Essa mini festa Eu tinha certeza que isso não ia nas percas Porque eu vou ficar paradinho aí Com as vadas tudo no chão aí Eu tinha certeza que eu não ia pegar, velho Olha a preguiça que eu tô de ficar Ah, 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 ah Eu já peguei um marquinho aqui Como é que eu quero pegar? Peguei um marquinho de lata aqui Um teco, teco aqui Tô passeando aqui no Congo É... É ver quando eu chegar Um barquinho Tipo aqueles de ferro de alumínio Tá ligado? Que põe o motor É Cara, eu tô uma mania do pessoal Usar aqueles caiaques de isopor agora, né velho É Ah, um começa a fazer a moda E todo mundo vai na onda, né? Começa todo mundo e... Nossa, tá lotado Você tá com o prêmio ativo? Não está, né? Tô Ah, então vai subir, vai subir bem Eu acho que sim Foi dois dias pegar um E eu acho que até sexta-feira eu consigo Ah, pega sim, pô É praticamente aí uns cinco cestos cheios Praticamente dá mais ou menos aí Dá pra fazer praticamente uns dois por live, mano Dá pra você fazer praticamente Olha a música da testa Falei que fui falar com o Jim hoje? A gente tá de férias lá na Turquia, mano Vem cá, já Tá na Turquia, velho É, beleza Vamos lá, a gente sim, velho Tá passeando com a família Aquele lugar que ele tá agora, hein, velho Lá pertinho do... Tá pertinho da guerra, né Conflito, né É, acho que ele tá querendo participar da guerra lá, né Ele fez aniversário esses dias, não foi? Fez Eu falo pra você que eu esqueci de mandar feliz aniversário, ó Eu nem entro no Facebook, mano Só entro pra divulgar as coisas do canal E divulgar a mídia, uma coisa assim Quando eu vejo, já passou todo mundo já Eu sou a mesma coisa que o Facebook, como eu sou com o WhatsApp Pelo amor de Deus Ah, é Ah, é O WhatsApp mesmo Faria bastante, mano Demora pra caramba Deixa eu tirar o som dessa cachoeira Na... na orelha Bora fish, bro Let's go Tô fazendo os Inglês de... do Bronx aqui, né Lá quanto é? Os Inglês das ruas Inglês das... Inglês da rua Inglês da rua Olha a batida Ah, eu peguei tilapinha Não Vou pegar no peixe grande não Olha a estrela, vai treinando pro torneio estrela Sabadão, hein Amanhã eu vou revelar o... o... o lago que vai ser E na... na quinta-feira, na sexta-feira Revelarei o peixe Faz tempo que eu não beijo o Cícero, velho Verdade, velho Eu peguei um dia muito ruim aqui da ponteira Nossa, o... não tem pico, sabe? O pico é no comecinho do dia Já começa caindo ou no final do dia, velho Muito... mesmo assim tô pegando bem Mas esse pico é bom esse pico aí Mesmo que ele é curtinho Tanto da manhãzinha com o final da tarde ele é muito bom É, ele é muito bom Ainda precisa aproveitar bastante Não, não parei não, Estela Não, não parei não, Estela Eu tô vendo, pega bem... bem É Nossa, o André... André e Thomas tá com algum problema no jogo dele Toda hora ele tá entrando e saindo, ele tá não saindo É, às vezes pode tá... Tá caindo, mano Tá com um bug na Steam Ó o Pocinale Esqueci de tirar a sarninha de furo aqui, velho Toda vez eu venho... Pocinale, Marcio vai ter outro, hein, Pocinale Marcio vai ter outro, boteco no boteco, hein Por isso, você foi bem na... Você foi bem na prova, Pocinale? Olha, essa roupinha é da Delicera do Bring Friends Pack? Essa daqui é do... Do The Lush... É The Lush alguma coisa, velho É uma vermelha e preta É The Lush Sport, alguma coisa assim, velho Vermelha e preta? Nossa, eu acho que usando óculos tá roxa e... Ela é roxa? Ah, não, então... não, pera aí, não Então eu tô com outro, então eu tô pangona Pera aí Devo vermelha e preta Deixa eu ver aqui como eu tô Ah, não, essa aqui é a do... É a última lá que a gente pegou do... Parabéns, cara, parabéns Ai, cara, a gente pegou lá Foi das últimas DLCs aí que a gente pegou É, agora você ficou invisível pra mim Daqui a pouco você... Ah, aparece de novo É, eu acho que você tá no menu também É, eu tô no menu É, mas foi das últimas DLCs que a gente... Que nós pegamos aí da... Da... Do torneio do Pyke lá, lembra? Que a gente fez o torneio? A gente pegou É a dele Eu esqueci de trocar na realidade Que eu tava com ela só pra... O boné é da Deluxe que eu te falei É a camiseta dela Entendi Entendeu Ok Deixa eu ver se eu tenho uma coisa nisca difícil Boa noite pra quem tá chegando aí Seja muito bem-vindo, gente É, era pra mim tá começando a live exatamente agora O que tá mais velhinho aqui na janela? O que tá mais velhinho aqui? O que tá mais velhinho aqui? E... É que eu tô sendo tão bem-vindo ... É que vai fazer de novo É o tamanho do Finn É um exemplo O que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo? Tá calor aí, Lê? Hoje aqui tá gostoso Agora no finalzinho da tarde tem aquela Fechada de nuvem Com aquele vento meio fresco Mas tá gostoso Mas vou falar pra você que depende da pessoa Coloca uma blusa, viu? Depende da pessoa, coloca uma blusa Mas uma calça não, mas uma blusa Dá pra arriscar uma blusinha fininha, tá ligado? Mas, camiseta, né? Mas tá quente, mas dentro de casa tá quente Eu tava querendo que chovesse, velho Faz tempo que não chove aqui pro meu lado Mas pra mim dá uma Umedecida no ar Porque tem sinusite essas coisas, velho Meu Deus do céu Quando não chove, fica o nariz pra respirar Fica osso, meu Deus do céu Vou colocar você Seco, né? Ó, o personal, ele tá ali já Deixa eu testar umas iscas aqui Pegar esse golinho diferente Cara, o peixe ontem Aconteceu Ele bateu três vezes, velho Ele errou uma vez Foi, seguiu a isca A segunda errou de novo Ele continua seguindo a isca, cara Ele bateu três vezes Ele veio atrás e ainda pegou Que da hora É legal, né? Quando ele vem em cima assim Pegando, buscando, velho Porra, velho Três vezes Você tava na popper? Tava na popper, né? Tava na popper do Papai Noel É legal que você vê ele vindo atrás mesmo Ele tentando dar a bocada na isca Tudo, né? Vamos arrumar, cara Duas vezes eu tinha visto Agora três vezes, cara Foi muito da hora Falando de experimentar Dá pra sentar no Fischer Online Lá, mano Tem um lago novo lá Dá pra você ir também É level 18, se não me engano Eu lanço um level mapa novo lá É preciso Preciso abrir Você tá, você tá com mais de mais de Você pegou o site da Twitch No Sharkly? Ah, eu peguei, peguei Peguei os dois patch lá Qual cor que você escolheu Meu, eu posso falar pra você Que tá os dois pra mim Lá no meu bagulho Eu não sei se vai vir os dois Ou se vai vir o só Mas você não abriu ainda, então Não, eu cliquei já Tipo assim, os dois O meu tá no inventário lá Os dois Não, mas você abriu a caixinha? Ah, não Dentro do jogo, não Entendeu? Ah, então Lá, na hora que você abrir a caixinha Lá que você vai escolher o patch Ah, é lá dentro que escolhe ele Entendi É, é lá dentro que escolher Vai bater Ah, eu pensei que a gente ganhava os dois Pô E a gente pudesse mudar Não, escolhe Não, tem dois Tem dois pets Que dá os drops E os dois pets Mas você só pode ficar com um só Uma rapuzinha e tem um tigrezinho Mas aí só pode ficar com um só Não pode ficar com dois É, só pode É, não Você pode ter os dois no inventário Mas você pode upar um só por vez Ah, tá, entendi Chefinho 19,91 Muito bem-vindo Obrigado pela sua fala Obrigado por seguir o canal aí Espero que você se divirta Dois pets e uma montaria Olha lá O personagem tá falando Ô personagem, vamos jogar no só Uma montaria também Ah, o cavalo, né Ah, o ruim é aquele negócio De não poder logar Nos membros do servidor Isso aí, vou falar pra vocês Isso aí desanimou bastante Viu, velho Todo mundo que eu conheço Para os outros servidores, mano Eu acho que vamos Vamos fazer aquele negócio De comprar um itemzinho Para transferir Boazinho Vai ser igualzinho O Fishing Online O Final Fantasy Final Fantasy É só passar o O problema é o valor Que eles vão cobrar E o valor que eles vão cobrar Se os caras cobrando 111 reais Numa Start Pack 500 contos Eu fico até imaginando Pô, a transferência Pô, a transferência Pô, a transferência Ah, vamos ver Seus 300 contos Para transferir Aí vai chorar demais Aí a gente vai Abre meta Aí Às vezes a gente Transferir de servidor Aí eu vou Volto para o Final Fantasy Aí, mano Vale muito mais a pena Você veio pelo Pontelo? Mas como é que você veio Pelo Pontelo? O Pontelo tá aqui? Ah, é que eu divulguei Lá no 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 grupo do Ah, olha só o Pontelo Obrigado Logo vai ter Merge É, eu também acho Logo vai ter Merge É, eu tava esperando Tava esperando duas coisas Isso aí de abrir aí Pra jogar com o lance Ali no centro Do que ele tá ali também lá E eu Tradução em português Uma tradução É, não Eu vi que ele tá good Só que ele não abre pra mim Ele dá No Create Personal Ah, tá Eu acho que é good Deve ser o volume De pessoas Então É Não deve ter aberto Tem Tem um único sim Estrelinha Já peguei dois hoje O farmácio Tocunaré Ó, hoje é fim Quem quiser Percar comigo aí A lança TX Se quiser entrar na sala Aí no local Se pegar um desses peixes De cima Eu tô pagando a moedinha Do canal Que é os trocados Tá Pagando esses trocados aí A gente tem a loja Do canal Escalmação loja Tem DLC Tem jogo Tem algumas coisinhas Na Vai aonde Os maiores É de 50 quilos Mas eu peguei um 20 e 40 e 48, 43 Ah, rapaz Tô com um goliz aqui Que tá me tomando linha Você é doido Faz tempo que eu não venho pegar aqui Acho que eu desacostumei Rapaz Bicho tava aqui na frente Voltou 20 e 20 metros Pra dentro da água Tem uma vara A vara do Kong Então Eu tenho uns que tá Tá dentro do trabalho Tô com uma aqui Que tá Tô querendo escapar Tô com duas aqui Baixa uma Puxa outra Travai Tamo no Congo No Congo Estamos no Congo Bora pescar uns Uns Os lambari Os lambari Pequenininho Pequenininho É, a gente tava numa discussão Ontem aqui Que esse peixe A gente tem que pescar Se pescar no banquinho Tem que ser com a perna fechada Pra travar Não, porque se esse peixe Puxar e vir Com a boca aberta Deve doer, né? Não só Não só com as pernas fechadas Com a mão fechada também Porque eu vou falar pra você Vai, olha o dentão Pegar nos dedos Pra ser uma trairinha Pequenininha De menos de um quilo Faz um estrago Na mão violento Você imagina um desse aí Imagina um desse daqui Uma bocada Isso aí é igual Uma bocada de cachorro Acho que uma bocada Do bud Uma bocada desse peixe aí Dá Fala pra você Que quase lá Uma bocada do cachorro Ah, machuca Porra Ainda mais se você Puxa e rasga Porque aquele dente Do teu peixe É fiadinho, né? Esse debate ainda É, esse debate Se rasga Se você deixar ali Rasgar Nossa senhora Faz uma Caiu um estrago Um talo Na mão No braço Salve Robert Boa vista Tudo bom, cara? Vem vita Vem vita Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai que trem que pula Ô Pedro É a moedinha do canal Se você der exclamação Carteira Você vai ver Quantos trocados você tem E vai ganhando Pelo tempo Que vai estar assistindo Subs ganham Doble de pontos E vai ganhando Mil e quatrocentos trocados E você gasta eles na loja Tem uma lojinha Do canal Exclamação loja Viu? Lá tem jogo Tem Card gift Lá na loja Também Não tem Só jogo de pesca não Entendeu? Então tem bastante Coisinha na lojinha E eu tô tentando Renovar Todo mês Colocar uma coisa nova Lá Então exclamação loja Você vai ver os itens Que tem lá Olha Dois seguidos Trovel 31 e 30 Então Dois seguidos Eu peguei dois únicos Seguidos Ele faz o mesmo esquema Do Lúcio Homem escarado Quando ele bate Ele bate em todas as varas Que tá na água Tipo é uma leva de peixe Que bate ao mesmo tempo Tá ligado? Você vê o que só acontecia No Lúcio Lá No Lúcio No Homem escarado Lá de Michigan A gente jogava No horário do único Você jogava quatro varas Na água Quando batia o horário dele Ele pegava nas quatro Você tem que pegar as quatro Você pegava quatro único Aqui ele faz a mesma coisa O Golias tem a mesma Programação do Homem escarado Eu vou te falar Eu vou te falar que eu Sei não Se não é a mesma Programação do Homem escarado Porque ele briga Quase que igual Muito obrigado Para o seu follow Cara Seja bem-vindo Ao cardume Opa Bem-vindo Bem-vindo Vamos lá Pescar Cara Bom descanso Ó Pouquinha fechada Naquele login Que você fez Hein cara Pouquinha fechada Em segredo do estado Até a hora do lançamento Tem que ficar quietinho Até parece Como assim Obrigado Como que você é visitante Não sei nada tio Você está Você está Doido Você tem acesso Limitado Aqui dentro Pera aí Ele mudou Só de sacanagem Ele é O único que pode mudar Tudo Ele mudou De sacanagem Não é possível Ele estava aqui Com a gente Na sala direto Como é que ele está Ele Ajudou a testar Como é que você Eu estou achando Que o tio está testando RPG Ele vai pedir para a gente Rolar um Rolar um Um D20 Rolar um dado Obrigado É domingo agora É domingo agora A próxima etapa É agora Eu acho que é agora É agora É agora Está na minha agenda Tem que olhar Eu estou com o tio Eu vou perder Um dos dois Eu acho Eu nava Não chora não Eu nava É assim mesmo Aqui é assim Cadê O tio está aqui Cadê Você está no Discord Cadê o tio Põe o tio Põe o tio Dá permissão Para ele Ele tirou A permissão Agora ele não vai conseguir Mas qual Ele está como inscrito Ele tirou Isso aqui Qual que põe Aqui Eu não sei Qual que é Cargo Acho que dá Para colocar cargo Então Mas qual que é O convidado Inscrito Ou moderador Qual que é Coloca Tudo Para ele Tudo que a gente Colocar tudo Tio Estou colocando tudo Coloca tudo Tudo aí Você viu Sentiu Não Percebeu Alguma mudança Aí Peraí Já vou Já vou Tirando Peguei Dois bagres Ele estava Só como Visitante O Portinale Está quase Entrando no top 10 Em Portinale Está quase Top 10 Eu estava Eu estava Bem com os seus trocados Eu comecei Doar o bagulho De novo Se as suas metas Estão ferrando A minha competição Ali Deixa eu ver Como é Eu estava Com mais de Dezessete 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 Eu falei Vou ajudar A comunidade Já estou Com 7700 Caem pra caramba De novo Queria pegar o top Ficar na frente Do tio Quem que está Em top Eu acho Você acredita Que eu acho Que é o Coringa É o Coringa Eu acho Que é o Coringa Só queria dizer Que eu não tirei Permissão Nenhuma Você tirou De sacanagem Eu cheguei aqui Falar Vou lá Dar um oi Para a galera Não tem como Não consigo Não tem como Eu era moderador Eu fui olhar A listinha de moderador Ali Quem que está Quem está podendo Mexer aqui Eu e o tio Só nós dois Só nós dois Você mexeu Nessa bodega Se você tem uma ideia O Coisa Brava Ele está como Convidado Para entrar na sala E você entrava direto Só vocês dois Não Eu era arrastado Então Não Você era arrastado Arrastado Acho que não Ah é verdade A gente arrastou ele Da última vez Quem? O tio Verdade Não o tio É verdade Eu lembro que Eu que puxei ele A gente estava Estava na lab Nós dois Ah mas o tio Ajudou a testar O discord Eu acho que você não excluiu Alguns cargos Não É você não mudou Algum cargo Só se foi isso É pode ser Pode ser que está Acontecido Agora está lá Azulzinho Staff Eu coloquei Todos os quadrinhos Lá Faltou um quadrinho Eu coloquei Colocou Estava O que tinha buraco Lá do tio Eu coloquei Um pontinho Colocou No meu buraco Todo buraco Tinha um pontinho Está confirmado Para o domingo Está confirmada Eu não vejo a hora Eu saio Isso aí Acho que vai ser legal Vai ser Mas já tem a missão Se tudo der certo É o TPK Nossa senhora O que é o TPK? Kim, pare, kill Eu vou morrer Todo mundo Nossa senhora Sai para lá Seus dados Vai ser tudo bugado Obrigado Bruno Obrigado por ter compartilhado Comprou Olha o Bruno Também Não Não cara Falta um level Robert Falta um level Eu vou upar Até sexta-feira Se Deus quiser Ô tio Você viu o Fischer Lá Chegou um laguinho novo Lá no Fischer As mensagens Vou dar uma olhada Lá agora Eu nem entrei lá Acho que era Croácia Croácia Turquia 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 ou Croácia Level 18 Uma coisa assim Mas não vinha os peixe bons lá não Ô gente Depositem as suas iscas aí No desafio De fevereiro Pra o pessoal conseguir Cumprir a missão E a gente ter sorteio E dar ele de 100 Ô Lê Mas você tá Equilégio Você tá Você tá top 5 Não tá Lê O tio tá Eu tava Eu tava em segundo Velho Até a semana Não Segunda ou terceira Até a semana passada O tio tá em segundo ou terceira Aí eu comecei a doar os negócios Eu caí Caí em tudo Como é que vê Deixa eu ver Como é que vê Como é que vê Descamação trocada Carteira 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 Tô em terceira Tá pra três O vídeo dizia que quem ficar em segundo Nos próximos 10 minutos Vai ganhar um Die Light 2 Você viu o Die Light 1 Tá bonito demais Nossa sim O que que é aquilo Jogo bonito Apesar que o 1 já é bonito pra caramba O 1 já é lindo É peixe em cima de peixe Cara eu acho que é muito jogo A gente tem pouco tempo de vida Essa é a verdade Posso falar Mas não dá pra gente jogar tudo A gente não consegue Não vai conseguir Acho que a gente devia viver umas 4 vidas E lembrar que a gente tava jogando Pra continuar o jogo Posso falar pra você uma coisa Se eu pegar minhas contas Da Epic Da Ubisoft Da Orange Da Steam Da Blizzard Da GOG Se eu pegar Somar todos os jogos Nossa Eu vou ter que renascer Acho que umas 10 vezes Pra tentar Eu vou falar pra você Que não tem como Não tem como Só os RPG Que a gente tem Já daria Uma vida Duas vidas Certas Só jogando RPG Teria que nascer Teria que nascer Só pra jogar Um tipo de jogo Só Pra tentar E você não pegar mais Na próxima vida Se jogar Só manter Os que tem Tá ligado Você não pegar Mais nenhum novo Mano É muita coisa Sério Eu tava Eu tava olhando Eu tava olhando Tem jogo que eu nem Abri Mano Tem jogo que eu nem Abri Eu já tenho Há mais de 2 3 anos Agora 78 Ele pegou 78 Ele vai partir Pro Daylight 2 Falaram pro Daylight O Fortnite Vazou daqui Acho que ele vai jogar Algum outro jogo Dá vontade Tem medo Tem medo Tem medo de Tem medo de Zumbi Por isso que ele está ocorrendo A gente tá falando Falando de zumbi Falando nisso Vocês viram o trailer Do 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 Eu vi um monte de trailer Do Marvel lá Doutor Estranho Doutor Estranho 2 Sim Eles vão passar Pelo 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 Zumbis Eles vão passar Pelo 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 Zumbis Então Os Heróis Estão Zumbis E a série Eu tô mais ansioso Porque aparece a voz Do Picard Ah E é ele mesmo Eu vi O legendado Qual é ele O Patrick E a série Do Loki Parou ou não Não Vai ter segunda temporada Só não Só não sabemos Quando Não falaram nada Eu tenho que ver O The Witch Ainda nem vi O The Witch Ainda segunda temporada Ainda Agora que eu fui lembrar Que você ainda não está falando Pegou hoje Por sinal Pop Cara Se for o Tom Cruise No O Homem de Ferro Lá O Super Homem de Ferro Lá como chama A armadura O cinema vai levantar Inteirinho Véi O que eles estão cogitando Do Tom Cruise Isso aí Eu tô vendo Eu tô vendo Por fora É Falaram que pegaram O Tom Cruise Gravando O CGI Algumas coisas E parece Eu tô só ansioso Pra ver o Charles Xavier Mano Puta É o Xavier Nossa Senhora Ali é Esse pessoal Pala que é o Iluminati Ele faz parte Dos Iluminati A hora que o O O O O O Terceiro Ele tá chegando Lá Ele tá 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 Chegando No lugar Dos Iluminati Dá pra pescar Tartaruga Agora Dá Tem a missão Do Brasil Dá pra você Pescar Jacar Não Você tá No Fischer É Não No No Fishing Tem a missão Do Brasil Dá pra você Pegar Jacaré Pegar Jacaré Jacaré Açu Aquele Taimão Pequenino Então A hora que eu pegar O 75 Aqui Eu vou Eu queria ir lá nas carpas ali, depois de fazer as moças. É, vamos nas carpas depois, pô, lá nas carpas é gostoso, você vai ver. Você vai gostar, mano, você vai viciar lá, porque você gosta de carpa, gosta de boia, de pesca de carpa, assim. Pesca de carpe, carpe urna. Pesca de carpe urna e boia, fico, exona e boia. É que lá, lá, boia não é tão forte, mas dá pra ser pra carpe de boia também. O curioso é que o The Fisher lançou o mapa da Ucrânia, né, mano? Então, velho. Isso era o mínimo curioso. Que zica, né? É zicado esse jogo, viu? Que zicado. Foi muita coincidência, né, velho? Muita, velho. E, pelo que você vê, ele já tá programando, não é de agora, ele não lançou ontem, né? 15 dias atrás, já deve tá montando há uns 3 meses esse lago aí, no mínimo. Quando é que eu fiz, né, chegando aí, gente? Eu só vi duas coisinhas interessantes aí. Um peixinho aí, que parece uma engui aí, tio. Você vai ver aí, até tá lula. O resto... Mas o mesmo do... Mesmo dos mesmos, né? Mesmo dos mesmos. Nossa, um lugarzinho tranquilo, hein? Água parada. Parada? Eu não entrei, não tem a mínima ideia como é que é aí. Tente... Tente... Vai rolar boa aí, então, aí. Água parada. Carpe, pound turtle, and others. Vamos pro parto. Quase metade do level já. Tenta pegar as tartaruga nos... Perto dos enroscos, dos matinhos, tio. Fala isso, povo. Ele vai xingar o seu. E o Ultimate Fishing 2? Nada, né? Ah, ele não caiu, um que sumiu, viu? Olha, eu vou falando. Os caras não colocaram mais nada. Ainda tá lá aberto pro pessoal se inscrever pra participar do beta. Eu entrei ontem lá pra ver lá. Foi, ô, mas nem pra dar uma atualizada lá na... Fala, ó, tamo... Ó, sei lá, tamo aqui, atrasou. Fala alguma coisa, né, pô? Sem notícia mesmo. Sem notícia mesmo. Os caras tinham uma coisa que postaram, foi pra participar do beta lá e... Bom, eles falaram que ia ser agora, né? Final de fevereiro, né? É, tá, assim... Tá no prazo ainda, né? Tá, assim, até acabar fevereiro, até virar março, tá no prazo. É, tá até final de fevereiro. Quem sabe semana que vem, Tinho, teremos um novo regua. O jogo vai começar, assim... É... Graças aos pedidos de Lepontelo, lançaremos o jogo. Cara, e toda vez que eu... Estamos lançando antecipado com bugs. Graças ao Lepontelo, vai tudo me xingar. Tanto que ele reclama. Publica lá no Twitter, lá, e eu dou uma... Eu dou uma... Uma cutucada. Fala, mas você tá publicando um jogo novo e Ultimate Fishing 2. Toda vez, cara. Todo post da Ultimate Games, né? Eu dou uma cutucada. Meu, e eles estão... A PlaySA tá com... Ela tá pegando vários joguinhos, né? Pra distribuição também, né? Eles cresceram pra caramba como distribuidora de games, né, velho? Sim. Não só como criadora. São as coisas básicas, sim. Pela vez de... De console... De... 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 De mobile, eu peguei aquele Fishing Crash lá e tô meio que viciado nele. Toda vez que eu tô esperando uma fila, alguma coisa, assim, no almoço, lá, eu jogo, né? Tá jogando, né? Fishing Crash. Bonito, viu? Um jogo bonito, né? E ele é divertido, né? Pra jogar, né? Ele é... Ele é divertido. Divertido. Tem bastante joguinho. Eu acho que o... O SH não tá funcionando, cara. O SH tá com problema. Ele não tá dando SH, infelizmente. Qualquer coisa, você pode até publicar o link aí, se quiser, ô, Pelo. Cola o link direto aí, não tem problema não. Mudar a tela de loading do Fishing, não é? Tá bonito. O inventário também ficou com as barras de divisão também bonitinha também. Ficou... Ficou bem bonitinho. Ficou... Meu, os caras... Ele lançou... Ainda não, cara. Mas eu vi que... Que mais... Mais pessoas tá tendo problema com ele. Depois, se amanhã permanecer... Aí, eu deslogo logo amanhã. Depois é isso, não. Eles lançaram o... Esse da Croácia. E ele tá parado com o da China. E não solta o da China. Eu queria ver se ia entrar umas carpinhas a coil lá, mano. Bonitinha. Apesar que ele já colocou no outro lago ali, né? Mas o... De repente fazer variado, né? Fazer umas cores variadas. Eu tô interessado em ver, cara. Como que vai rolar o negócio do crescimento do peixe. Isso eu acho que é inovação, sabe? É coisa nova. É. O peixe começar com o tamanho e... Dependendo do tempo que ele ficar no lago, ele vai espalhando e vai crescendo. Eu não sei como isso vai funcionar. E eu tô curioso também pra saber se ele vai trazer o... As skinzinhas com as bandeirinhas. Igual era no ProFishing. Que eu achava legal pra caramba. Né? Se você via a skinzinha da pessoa, o país da pessoa ficava com a bandeirinha do lado. É. Isso aí que é... Tem que botar... Colocar aquela camiseta polo do Rubinho, velho. Rubens Almeida Prado, daquela Azul com o símbolo do Brasil na manga e o da... Era da Fiat? Não, da Chevrolet. Da Chevrolet. No peito. Cara, tá aí um jogo que eu curti jogável, hein? ProFishing. ProFishing. Gostei bastante. E ele tá ativo ainda, viu? Você entra lá... É só atualização, né? Vem. Jogo abandonado. Eles soltaram até a semana passada, ó. Aquele pacote Starter Pack deles lá. Colocaram, tava por dois ou três reais. Uma coisa assim, você vir no e-mail. É, mas é furada. É, furada. Porque eu já tinha focado uma vez aí, esse caralho. Vamos focar todos os esforços aí, ó. Beleza, desiste do jogo, desiste de uma vez. É. Entendeu, Juan? Vamos focar todos os esforços aí no FS2, né? Ultimate Fishing 2. Beleza. Foca. Desenvolve e vai fazendo. Vem pra lançar, né? Respeitando o... O cronograma. O peixe briga, cara. Briga demais, né? Legal, o Fishing Planet agora tá dando, assim, mesmo que é porcariazinha, mas parece que entrou de vez na Twitch, né? É. Sempre dando agora os dropzinhos. E isso aí, e as missões, né, que eles tão fazendo toda hora agora, cada semana, eles fazem uma... parece que conseguiram ouvir quando a gente pediu fazer e-questra, né? Segundo informações, segundo informações, eles tão trabalhando... estão trabalhando de... de times, de clãs. É, isso aí é uma coisa que todo mundo vem pedindo faz tempo. Inclusive foi uma das dez coisas que eu... dez, não, onze coisas que eu falei pra eles lá. Era isso das missões, fazer umas missões pra gente ter coisa atrás, né? Isso aí do clã também, igual do Fishing Online. Até falei pra eles, falei, mano, o... Dá uma olhada, entra no Fishing Online. Dá uma olhada no Fishing Online, vê como é que é o clube. Cria o clube lá, pô, não custa nada fazer um bagulho bacana. Né, pra... Isso é necessário. E a casa, a casa também, pra gente poder, igual do Ultimate Fishing, pra gente poder ter os troféus nas paredes também. Opa, acho que deu uma fisgada aqui. Não, não vou. É, deu quase meio por cento de quadro perdido. Tá, vocês tão me ouvindo? Alô? Tão, tamo te ouvindo, Lácio. Tão ouvindo? Beleza. Vou... Vou ver que deu uma fisgadinha aqui. Tão ouvindo, Lácio. Como é que tá, Ferro? Tá, tá... Como é que tá a respiração aí? Tá melhor? Ainda tá cansado ainda. Começar a enroscar muito, velho. Não fica em casa não, cara. Procura um médico mesmo, velho. Tira uma chapa do pulmão. Procura um... Não vai resolver sozinho, não. Achar que... Ainda lá, não espera, não. Porque quando vê, pô, meu pulmão já derreteu o pulmão inteiro, já, velho. De modo... Tiago Vargas, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu fórum, viu? Seja bem-vindo, Cardubo. Espero que você tenha uma boa diversão aqui na live. Toma muito líquido, muita água. Quando é... Alimenta bem. Quando não tem muitos sintomas, assim, com uma gripezinha, mas quando começa a dar falta de ar, eu fico meio com o pé atrás, velho. Tem que procurar um médico, sim, velho. Cara, eu não conheço você não, viu? Sinceramente, não conheço. É novo. Novo? Brody Games. Novo na live? Brody. Cara, mas não deu sub ainda, velho. Parece que esse nome é... Não é estranho esse nome. Cara, não é aquele cara que uma vez pescava, fazia torneio, fazia aerotruck e depois que entrou na academia desistiu de tudo? Não é aquele caminhoneiro que usava uma faixinha cor-de-rosa, caminhoneiro. Fazia jutsu, né? Fazia jutsu que aprendia a fazer o negócio. Ah, ele usava uma faixinha cor-de-rosa do bad boy na tese, assim, carequinha, dirigia caminhão. Você conhece, Marquito? É esse aí, não é? É, é aquele cara que... É, deu crise de identidade nele, de idade lá. Ele olhou com os menininhos loucos e falou, quer saber uma coisa? Eu sou mais forte que esse cara. Como é que é? Tá pegando os menininhos loucos? É, cara, foi lá, velho. É esse cara mesmo, esse cara é ele, velho. Por um minuto eu esqueci que eu tava aqui no Discord, eu digitei no chat no textão. Eu ia falar ali, pessoal, eu tava ruim, cara, de tossindo, né? E, cara, quando eu comecei a ficar sem ar e fui procurar o hospital, eu já tava com o pulmão bem comprometido, cara. Eu fiquei um mês no hospital com pneumonia e, graças a Deus, foi dois anos antes do Covid, mas só pra você ver, até pneumonia, quando começa a dar falta de ar, é porque já tá complicado. Então, é... A falta, a falta de ar é pulmão, velho. Llegou o pulmão. O Ferro falou, é verdade também. É, eu tive isso daí também. Na verdade, a crise de ansiedade, ela dá dois sintomas principais, assim. Ela, ela dá ataque cardíaco e dá falta de ar. E, às vezes, parece que você tá tendo um ataque cardíaco. É. Entendeu? Parece que você tem que ter um ataque cardíaco. Eu já estive uma vez no meio da rua e foi terrível. Mas, mesmo assim, cara, se a gente persistir, procura um médico aí, procura o hospital. Na dúvida, a falta de ar, procura médico. Falta de ar nunca é coisa sinônimo de coisa boa, mesmo que for pra crise de ansiedade. Procura. Procura um médico. Não custa nada, cara. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. E vai, vai no médico sim. É. Mano, eu vi a merda que você fez. E o Droid. Isso tudo pra economizar, viu? Você, por que que ele foi? Ele resetou de novo? Eu vi a live de vocês montando o PC, velho. Eu vi a live de vocês montando o PC. Eu vi. Eu tava quietinho. Eu tava assistindo, velho. Falei, olha a merda que o Droid tá fazendo. Mas o que que ele fez? Ele se montou por quê? Que deu zica, só? Smash and Pump in BR. Muito obrigado pelo seu fórum. Seja bem-vindo ao canal, velho. Olha, Smash and Pump in BR. Nossa, lembra. Smash and Pump in BR, cara. É BR. É isso aí. Cara, eu faço tempo que eu não escuro. Vai ser Pump in BR. Deu uma melhorada. Mas, cara, procura, tá? Faz isso aí. A gente gosta muito de você. Então, se cuida que você tem uma filhota pra cuidar também, né, velho? Seja muito bem-vindo mesmo. Espero que você se divirta, viu? Mas, no final das contas, Droid, o teu PC, você conseguiu ligar ele ou não, velho? Olha o Cole aí também, versão, velho. Ô, seja bem-vindo, Smash. Cara, eu vi, deu um desespero, cara. Deu um desespero. É que você ligou aquela placa e deu aquela tela, velho. Aí você começou a atualizar driver por driver manualmente, velho. Falei, meu Deus do céu, velho. Você tá configurando a live aí, velho? Ah, tá voando agora, né, velho? Partiu, treinado. Já, já, eu encerro aqui. Vou lá também, instalado. Obrigado por ter participado aí. Vamos, instalado aí. Bora lá. Conto com você no cardume, hein? É, então. Beleza, ô, ferrinho. Então, vou ficar... Vou cobrar você depois, hein? Vou falar se você foi no médico, hein, velho. A gente gosta do C, você tem que se cuidar. Colocou 8 GB de V... Ué, vai colocar 8 GB... Ó, vai bater de novo. Bateu no meu pé, hein? É único. Quando bate ali, é único. Cara, pra... Pra colocar 8 GB, cara, não precisa fazer o que você fez, velho. Só colocar os pentes ali, velho. Cara, deu um desespero tão grande, droge. E o medo de... Que... Eu tenho... A gente sempre pensa no pior. É você ligar um fiozinho errado e queimar a placa-mãe, velho. Ah, eu fiquei só esperando, velho. Ele falou que colocou na placa um board 8 GB RAM. Aí vem o moleque que eu excluí o meu cérebro do Discord. Porra, que zica, velho. Nossa. Você tá numa zica mesmo, velho. É, o moleque, então, no Discord dele lá, era moderador. Scluiu o Discord dele, dele inteiro, na palhaçada com ele lá. É foda. Nem dá nome aos bois pra não ficar dando crédito pra vocês vagabundos aí. Não, não, nem dá nome, né? Dei já passou, você já fez a raiva. Agora, esse cara não merece nem os... A gente exclui tudo quanto é lugar pra não ser boas, besta. Como assim? Ele falou que colocou na placa um board 8 GB de VRAM. Agora tem placa um board com 8 GB de VRAM? Pô, aí sim, velho. Aí vai voar o PC mesmo. Mas que dá um desespero, qual de ver ele limpando aquilo lá e depois ligar, velho. Dá, velho. Eu sou do ponto assim, tem muita gente que é o papai urso. Entendeu? Que meu irmão é assim. Meu irmão e meu pai é assim. Cara, eles fazem de tudo. Entendeu? Queimou um fuzil e em tal lugar eles descobrem como conserta, vai lá, conserta, mexe, desmonta inteiro. E demora uma semana, mas remonta. Eu sou do princípio assim, cara. Eu não sei fazer, velho. Vai dar merda, velho. Tem que chamar alguém que saiba, velho. Porque se eu desmontei e não conseguir montar, vai ficar desmontado. É uma merda. Eu confesso que eu sou fuzão também. Eu vou, eu monto tudo sozinho, mano. Vou pra trás também, eu sou melhor. Eu não sou. Admiro quem é. Aí chega o cara lá pro lance. Aí, ô patrão, deixa na minha mão que aqui é de boa, mano. Ah, mas eu sei identificar também os pilantra, velho. Eu sei. Eu tenho faro pra pilantragem, velho. Eu tenho faro pra pilantragem, velho. Pode deixar que eu cuide do seu carro aqui. É, é esse tipo desses caras, né? Deixa que eu cuide do seu carro. É só uma limpeza. Mas o problema é a bicicleta, pô. Atenção, a música tá bem baixinho. Opa, ó. Tá bem baixinho, eu acho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar esse piche aqui. Eu acho que a nossa voz deve ter que eu mandar. Vai ficar top, hein? Vai ficar top, hein? Vai ficar top, droide. Brincadeiras à parte. Vai ficar top pra caramba. Tô louco pra você voltar, viu? Deixar... Ou fazer. Ou... Já que vai assumir a parte de crossfiteiro, que façam umas IRL lá, velho, na academia, velho. É, pô. É, façam umas IRL lá, velho. Ô, Smash, procura. Vou deixar aí o link do canal da LP. Procura lá no canal da LP no YouTube. Tem vários tutorials do Pishing Planet lá. Ah, ele perguntou qual que é a boa do jogo, né? Aham. Ô, 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 ô. Ai, ô, perdeu o peixe. O básico. É pesca. É pesca, velho. Assim, o objetivo é pegar o peixe e conforme você vai pegando, você vai upando o level, vai liberando mais lagos e vai liberando mais equipamentos pra você pegar peixes diferentes, peixes tamanhos maiores, menores, entendeu? Então, a meta aqui, cara, é você ir pescando, igual na vida real, entendeu? Conforme você vai pegando, você vai vendendo seus peixes, você vai ganhando experiência e vai upando e vai liberando pra lugares no mundo diferentes, entendeu? Então, tem vários lagos e rios no mundo pra você pescar. Lagos reais, peixes reais, tá? Entendeu? Mas, igual o tio falou, tem tutoriais aí, igual do LP e vai te ensinar, vai te explicar certinho. Eu acho que o LP tem uma série lá, do level 1 ao level... Isso, do Fishing Up, né? É, tem da Fishing Up. Tem umas duas ou três essa da Fishing Up. Tem no Xbox também. Mas, precisão de alguma coisa também, pode jogar no chat aí. Que a galera vai ajudando também. Tem os torneios também, né? O jogo é gratuito, tá? Tem os torneios também, que pode participar. Você vai ficando bom nos torneios. Você vai ter que ir treinando pra pegar os peixes bons, né? Não é simplesmente chegar aqui e jogar a Varaná, que você vai pegar peixe. Você tem que se equipar igual na vida real. Tem que saber se equipar igual, você se equipar na vida real. É o mesmo tipo de montagem. Eu acho que você não vai dar um nó no jogo, que você não consegue pegar ali, né? Na mão ali. Mas, a montagem é idêntica ao tipo do... De como você pega o peixe também, a filosofia é a mesma. É, se você tiver alguma experiência com pesca, já vai te ajudar. Vai te ajudar, mas sim. Já vai te ajudar demais, 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 demais. E se não tiver, te ensina a pescar. Eu conheço bastante gente que não sabia pescar e aprendeu a pescar jogando fishing plant, jogo de pesca. Que é mais voltado pro simulador, né? Igual o fishing plant e outros, né? Ah, falei que era o único? Aí, lance. Aí, a terceira é o único dedinho. Ali é a hora que bate, é... Olha o tamanho do... Olha pra tela, olha o tamanho do dente desse bicho. É bonito, né? Na vara do danoinho, hein? Olha o tamanho que se você colocar, colocar o dedo ali. Que beleza. Vai fazer uma tatuagem bonita. Imagina dar uma esfregadinha no dente. Será que esse peixe dá pra colocar no aquário, velho? Depende do tamanho do aquário, né? Ia ser bonito ter um peixe... Pequenininho, você pode até começar a crescer, você larga fora. Ele joga e devolve pra vida, né? É a cachorra? Ou o Golias. Não, o Golias. Ah, tá. Ô, Col, melhorou o som, cara? Eu aumentei um pouquinho. Esses dias tive que exporrer o espírito da LP pra pegar um peixe. Ah, você começa a chamar vem-vita, né, velho? Todo mundo usa esse daí, velho. Não adianta. Quando não tá pegando o peixe, você tem que chamar vem-vita, velho. Todo mundo faz isso, velho. Eu faço isso na vida real, velho. Você não acha que eu vou fazer isso? Você faz isso na vida real. Faço isso na vida real, velho. Eu tô lá vendo que eu sei pegar nada lá, eu fico lá chamando lá, velho. Isso deu saudade da pescadinha, fazer uma livezinha aí, ó. Faz tempo. Dá pra ir lá pro camping, né? Eu achei que a cachorra também seria um parente dele, porque a cachorra também é brava, né, velho? De dente, né, velho? O Dourado parece com ele, né? Tirando os dentes, né? O Dourado não tem o perfil dele. É. Sabe quem? A cachorra. A cachorra é muito parecida. O Dourado ainda os dentes é um pouquinho menor. Ele também tem o dentinho serrilhado também, bem galtinho também. Mas a cachorra é... Eu acho que do nosso, do nosso, de água doce, a cachorra é o mais parecido com ele. E a cachorra também eu vou te falar aí. Pega uma foto dela e depois você vê os dentes dela. Nossa senhora. É absurdo também. A cachorra tem aquário. A cachorra tem. A cachorra é idêntico, só que é menor. Saikanga é idêntico. O Rolf falou assim que é saikanga, eu não conheço, eu fui saikanga, né, não sei. Não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada. É idêntico, só que é menor. Como que chama aquela, aquele, não se esqueci, é arapairama? Não, eu esqueci. Arapairama? Arapairama. Tem dois dentes pra cima assim, sabe? É a cachorra. É a cachorra? É a cachorra. É a cachorra. Só que eles chamam, é arapairama. O Fishing Clash é arapairama. Arapairama, né. Arapairama. É, esse peixe eu já vi pra aquário, ele é lindo, cara. Eu vou falar pra você, ele briga, hein. Você já viu uns desses caras pescando ele, os saltos que ele dá? Nossa senhora. Só que tem que deixar ele só com peixe grande também, senão ele... Sim, é só junto, tucunaré. Mas, mano, você tem um aquário de tucunaré e esse tipo de peixe, é aquele aquário que ele pega a parede inteira, mano. É. É o motorzinho de uma piscina, né, pra filtrar a água. Eu amo aquário, velho. Nossa senhora. Ô, tio, você tem que jogar aquele joguinho de aquário lá, muito bom, velho. É, é legal, meu, tio. Aquário design, ó. Bem gostoso. Eu adicionei na lista de desejos. Ele tava, a semana passada, 16 reais. Eu até acabei pegando, tava esperando, né. Eu fiz o vídeo um dia depois, eu acho. Você quer que eu coloque na lojinha, tio? Eu coloco na lojinha. Bota lá, já tem o dinheiro que eu vou fazer. Já vou pegar, né, pala. Eu coloco, coloco na lojinha. Coloco amanhã. Eu faço a conversão dos trocados, vai, coloco. Se vier na promoção, coloca. Eu fiz o vídeo lá, eu peguei no dia antes, tava 16. Eu fiz o vídeo no outro dia, até falei na live, acho que tá 16. Cheguei lá, já tinha no outro, no dia do vídeo tinha mudado o preço. Não, não tinha voltado. Eu tô, na minha lista de desejos da Steam, que eu não sei, aqui. Tem um outro jogo nesse mesmo esquema, né. De aquário, de montar o aquário e tal. Só que ele tem uma pegada meio que, tipo, você tem que montar o aquário pra vender o aquário. Entendeu? Então ele tem meio que um gerenciamento ali. Só que ele não lançou ainda. É, eu tô, na minha lista de desejos da Steam. Aquarist. Aquari, ah, tá. E o Aquarist, ele é de uma empresa que tá cheio desses tipos de jogos. Não vai ser barato, não. Tipo, tem o Photograph Simulator, um monte de coisa, ó. E eu acho que não vai ser barato. Esse eu tô com muita vontade de pegar também. Ah, se for bom, né. Se for bom, não tem problema, depende do preço. Eu acho que não vai vir mais de 60 pau, não é não. Podia ser multiplayer, né, mas não é. Se jogar não. Mais que 60, não é não. Não vem, não. Não sei. Apesar que não sei, né, hoje em dia, né. Tem um bagulho de solicite acesso. Aqui pra jogar o Playtest. Aí, ó. Pra fazer o quê? Pra fazer teste? É. Ele tá na Steam, né. Ele tem o demo lá, né, mas eu queria... Vai baixar o demo pra ver. Eu tô indo aqui no mural. Já falou, o Mario tá no outro gole. É, no mural não. É, a dedicação dele é a caranha. Não dá pra ser direto. Ah, a caranha. Caranha. Ó, tamo chegando na meta, hein. Que a meta era metade do level hoje, hein. Tá, beleza. Tamo chegando. É uma tal de Playway. E free mind. Caramba, ele tá tendo... Tá tendo live stream na Twitch ou agora. Na Twitch não. Na Steam. Na Steam. Caramba, faz tempo que eu não ouço falar desse peixe, mano. Ele é bonito, meio avermelhado, né. Tem umas... Tem umas... As vezes são meio avermelhado. É que o dente não é tão grande quanto o dele, mas ele também tem uns dentes grandes também. Também é... É, meio avermelhado. É bonito ele. Se a Steam tivesse uma comunidade de live stream legal, mano. Que legal. Tudo vinculado com as páginas das lojas. Puta, ia ser do caralho. Isso é da hora, né. Ó, como ele bateu. Bateu em cima. Podiam até dar uma porcentagem de comissão, né, cara. Se a pessoa já entrar na loja pra comprar o jogo que você tá jogando. Você tá jogando, né. De repente você tá, né. É, eu acho que isso tinha que ser geral. Não precisa nem ser, entendeu. Cada cara usado no seu código. Se a pessoa comprasse usando o seu código, independente do jogo, você teria uma porcentagem. Eu acho que a Steam podia fazer isso. Eu acho que isso ia ser bem legal, cara. A Steam... Nossa, eu vou falar pra você que eu até ganho dinheiro com o FP, hein. Jesus Cristo. Bom, Baldur's Gate 3, notícia, né. Ele tá... Ele tá em beta ainda, né. Tá sendo atualizado. Recentemente eles lançaram agora a classe do Bárbaro. Finalmente. Eles lançaram a tradução já, tio? Eu tô esperando ele também. Ele dá uma... Porque ele tava 90 pau, eu acho que, né. 90 pau, não era? É, ele tava bem caro, cara. É, eu tô esperando ver se ele baixa também. Eu gosto da tradução também. Mas eu vou te falar. É gostoso jogar, viu? É legal, tio? Ele é bem legal. Eu só não... Eu só parei de jogar porque o jogo não tá pronto. Eu vou ficar jogando sem parar, tá ligado? Eu vou acabar enjoando. Aí você vai enjoar, você vai quando o jogo vier completo, você não vai ter saco pra jogar ele completo, né. Já aconteceu isso um pouco comigo no Subnautica. Eu já tinha jogado tanto, tanto, tanto Subnautica que quando saiu com a história... O meu é F12, Diegão. Eu acho que é F12 pra tirar foto. Qual que eu tô botando pra tirar foto? F12. O Daixin, o padrão Daixin é F12. Mas tem que ver se ele tá ativo no painel lá, na configurações Daixin dele lá. É, ele tá ativo lá. Mas é F12. Ainda não tem português, não, viu? Não tem, né? É, eu tava esperando baixar o preço e a pressão... Mas o preço nem tanto, mas o português... Tem que ficar toda hora, ficar meio... Eu já ouvi deles que tinha chance. Eu até consigo, Tegada, arranhar, Tegada. Mas eu tenho que ficar prestando muita atenção, Tegada. Tipo, é diferente, né? Você já lê ali na sua língua, já natural, né? Eu até consigo entender, Tegada. Mas eu tenho que ler, eu ler uma frase, as duas palavras depois... Eu mato que eu já vi aquela frase inteira por causa de três, quatro palavras. Quando tem muita leitura, pode ficar cansativo. É. E eu gosto, tipo, de jogar RPG é pra ler a lore mesmo, sabe? Tipo, ali a história. Olha, eu fico parando pra ler os livrinhos, pra ler os bagulhos. Eu sou meio... Eu gosto, assim, Tegada. Tipo, a gente tá... Vai, você tá no mapa lá e você tem um livrinho em cima da mesa aqui. Não tem nada a ver. Tem três páginas. Eu leio as três páginas, velho. Do livrinho. Eu não tenho nada a ver com nada, Tegada. Tem só, tá jogado ali, só. O moleque, fico lento. Então, o Lost Ark tem bastante coisa pra ler, né? Nossa senhora. Ah, então. O Lost Ark, é uma coisa que eu tava querendo o português, pô. O inglês vai cansar demais, velho. Mas é bastante coisa pra ler mesmo. Mas é muita coisa pra ler, né? Aí funcionou. O SH voltou aí. O SH voltou. Ó o Brody. Aí vai cansar demais, pô. Como é que eu vou jogar o Aquário aí? Vocês falaram? Aquário... 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 Desainer. Aquário... Desainer. O M no final. Eu quero... Eu quero ver isso aí que você falou. Aquariste, né? Aquarista. Não, o Brody está ali. Mandou. 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 Esse cara, quem não cadastrou ainda... É impossível alguém daqui da minha live não ter cadastrado lá, mas... Clica aí e dá um follow lá, que não vai se arrepender. O Brody está trabalhando hoje ou ele está? Ele é de academia. O Brody está trabalhando ou está no... Ou está em casa? Você está no trampo, Brody? Está em casa, velho. Eu não sei se ele está trabalhando mais, velho. Ou está de personal trainer. Acho que ele já virou personal trainer, já, duro. Eu acho que ele está pagando desse lado aí. Você trabalhou ontem. Vamos montar uma academia, Brody. Eu entro com o Cref, com o Registro, você dá aula. Eu achei que você ia fazer. Não, eu dou aula, você entra com o dinheiro. Não é que você é ano, velho. Eu entro com o Registro, você dá aula. Estou fora. Imagina se a gente morasse tudo na mesma cidade, que resenha que ia ser. Ia ser gostoso, velho. Dá para se encontrar uma vez por mês, tomar uma beija, bater um papo, né, velho. A gente tem que combinar, hein, mano. Já passou da hora. Já estamos vacinados, já. Esse negócio, vai aí. Só todo mundo. Vamos combinar, pô. Vamos deixar para depois, não que a gente não sabe o dia de amanhã, não, velho. Exato. Domingo, então, no caso do Lance. Domingo, no caso do Lance, o RP, já é, tio? Chega aí. Fazer presencial. Fazer a lan house. O Lance falou que ia fazer a lan house lá, pô. Ah, o lugar já tem. Tem lugar para pôr os PC. Aí, pô. Então, vamos no nosso PC lá, pô. Já aí, ó. Já vamos no nosso PC lá. Vamos pegar o Vião também. O Marcão falou lá. Vem, bora lá, Marcão. Bora lá, Marcão. Aí não seria muito bom, porque eu não vi pro Droid. Cara, o que aconteceu com você, velho? De verdade, meu irmão. Deve ter tido uma crise muito feia para ter mudado tão grande a personalidade, velho. Eu também não bebo, não. Mas como que é uma beleza. É, eu vou falar para você também. Bebê, não bebo muito, não. É comer. Rapaz do céu. Sou mago de ruindade, velho. Fala, Marcito. Está dando só uma risada aqui, velho. Ei, portuguezinho, viu? Vem pro Brasil, Marcito. Vem também, traz essa filha aí, velho. Não, vem não. Vem gastar teus euros aí. Fica aí que você vai se arrepender de pisar nessa terra aqui, velho. Não, ele vem pra passear, cara. Ah, não. Ah, sim. Ah, sim, sim. Vem pra passear, velho. Aí sim. Vem pra cá e traz o bacalhau. Aqui é seis contas. É, mas o que o tio falou. Traz o bacalhau original aí que a gente comeu o original, né? Pra gente comer o tempero original. Apesar que a minha família é portuguesa, né? Nada como trazer de lá de lá, né? Domingo, 16 horas, vai ter teu compre, valendo DLC no torneio de Brim. Cara, eu vou fazer o... Beleza, ó, galera. Tem domingão, 16 horas, com a competição do Call. O meu vai ser no sábado, Call. Valendo DLC também. Mas vai ser às 21h30. Então já avisa tua galera lá. Sábado, 21h30, também vai ter um... Tá sendo sábado, a sua, lá. Sábado? Sábado. Sábado. É aquele esquemão mesmo daquele esquemão. Eu vou avisar o... Vou falar o lago amanhã e depois da manhã eu falo o peixe. Vai amanhã, né? Pra onde que vai? Eilan, sabe o que ia ser foda no jogo de aquário? Você montava o aquário, Deixava todos os peixinhos tudo certinho lá. E aí você dava um jeito que ele... Dentro do Windows, Ele colocava o papel de parede seu, O aquário que você montou. Pra você ficar vendo os peixes alimentar. Ia ser legal, né? É isso, é da hora. Você vai ter que deixar o jogo aberto, né? Com uma tela com zoom. Eu ia precisar dar uma olhada no aquarista lá. Ele tem um negócio de visão dele. Que ele ocupa bem a tela, velho. Fica bonito ver a tela. Do aquarismo, né? Daquele jogo de aquário. É aquariste? Aquariste? Não, aquele do... Como chama do que a gente tá... Tem da pantela? O Aquário no design. Não, não. Não, é aquele outro. Chama aquariste. É, esse aquariste eu não sei. Eu sei que ele parece muito legal. Eu mandei o link pra você no PV. Ah, tá. Desculpa. Você falou e eu tô pangando aqui. Desculpa não, tio. Aqui, beleza. O que eu gostei do aquariste é que o... É que você acha que vai... Você tem uma loja de aquário, entendeu? Que da hora. Você vai receber os pedidos. Bom, é igual o aquário também. Você faz os pedidos. Mas esse aqui ele vem sujo. Olha os bagulhos. Que da hora, mano. Eu não tinha visto aqui não, mano. Vou solicitar acesso a esse bagulho aqui, velho. Tá tendo live, live mesmo, tio aí, ó. Pois é. Mas é o que o Lance falou também. Rapaz, esse jogo pode acabar não sendo tão baratinho, não. É. Mas eu acho que o PC do cara tá meio complicado aí. Que tá dando umas travadas lá, a live dele lá. Jesus. É, eu tenho medo assim. Tem que ver se esse jogo foi muito complexo. Porque o aquarismo do peixe tem que ser bonito, né, velho. Tem interação da água. É. O jogo bem feito não é levinho também, não. É, não. E às vezes o cara que tá fazendo live é dev, né, mano. Com o computador de dev é tudo fodido. E ele é bonito graficamente, né. Olha quase tudo. Boa noite, cara. Olha o King. Bem-vindo. Como é que você tá? Bonitinho. Aquarice. Olha como é que tá o horário aqui. Nossa, que olhando eles estão ganhando. Nada ainda. Ah, e você vende os aquários. Que bacana. Você vai ter uma loja de aquários, tio, nesse aquarice. É, isso que eu achei. Olha lá, que da hora, mano. É uma loja de aquários, velho. Você vai botar os preços caramba. Podia ser igual o Lance falou. Um online, né. Um comprar o aquário do outro, né. Um co-op, né. Precisa ser até um co-op. Um co-op, é. Vamos montar uma empresa de aquário. Gente, eu vou dar uma saída que eu vou dar uma volta com o Bird lá. Que o Bird já tá me olhando torto aqui já. Daqui a pouco tá latinho, mano. Daqui a pouco tô de volta. Beleza. Daqui a pouquinho eu tô fechando também. Aí eu colo lá no... O babazinho da noite. Se não tiverem por aí... Não, vocês vão tá, né. Eu não sei se o tio vai tá, não, tio. Mas daqui a pouco eu tô por aí. Uns 20 minutos, tô de volta aí. Ok. Mas se não, boas... Boas noites, se não, hein. Boas noites. Mas já volto já. Vai lá, Bird. Aí um abraço pra todo mundo chat, né. Já saindo aqui. Eu não tô fazendo live. Aí eu esqueço que eu não tô fazendo live. Parece que eu tô jogando aqui, conversando. Um abraço aí, galera. Boa noite pra todo mundo aí. A Pontela está deixando o recinto. Deus abençoe. Fui. Um abraço pra Pontela aí. Olha, o Dede falando um abraço pra você. Todo mundo doido. Abraço, os corações, pro Lé Pontela.